Eu sou assim Meu nome é Brown Sou Mr. Brown Meu nome é Brown Vim da mistura virtual Eu vim de Tóquio, vim do Senegal Vim do Agreste e do litoral Sou a geleia transcontinental Sou uma ilha cercada de mata Eu sou o Semba, o Samba e a Sonata Sou cordilheira, cruzeio, sectão Sou curumim, sou guri, bancadão Meu nome é Brown Vim pra mexer, pra misturar Pra consumir, pra libertar Vim de você e vim pra você Eu vim pra ser o Vim de você Meu nome é Brown Meu nome é Brown Vim de ali Eu sou Brown Meu nome é Brown Meu nome é Brown Vai conhecer agora Meu nome é Mr. Brown Sou eu Teu nome é Brown Eu sou idiota Eu sou eu 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 Eu sou eu